Olá, agora são duas horas e dezesseis minutos e voltamos a falar ao vivo aqui do plenário da Assembleia para que você acompanhe a reunião ordinária da tarde desta quarta-feira. Quem coordena os trabalhos é o deputado doutor Jean Freire. O deputado Cleitinho Azevedo. Segundo o secretário ad hoc, procede a leitura da ata da reunião anterior e é aprovada sem restrição. Nos termos do edital de convocação, passa a segunda parte da reunião na sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Anunciada a discussão em turno único do projeto de resolução número 120, barra 2021, o presidente informa ao plenário que nos termos do artigo 3º da decisão da mesa publicada no Diário Legislativo de 10 de fevereiro de 2021, designou relator da matéria o deputado Cleitinho Azevedo, o qual emite seu parecer. A seguida é a matéria, sua discussão encerrada. Submetida a votação nominal, o projeto é o projeto aprovado, ficando, portanto, aprovado em turno único o projeto de resolução número 120, barra 2021. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa a terceira fase da ordem do dia, momento em que a presidência designa o relator do parecer de redação final do projeto de resolução número 120, barra 2021, o deputado Cleitinho Azevedo, do qual emite seu parecer. Na sequência, é submetida a discussão em votação nominal e é aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução 120, barra 2021. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, deputado Coronel Sandro. Com a palavra, deputado Coronel Sandro. Ele está presente? Deputado, por gentileza, ative o som. Seu microfone. Na sua ausência, com a palavra, deputada Celise Laviola. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me pular aqui. Com a palavra, deputada Andréia de Jesus. Andréia de Jesus. Andréia de Jesus. Está aí? É tudo bem? Eu vou me escribir de novo, ei? Deputada Andréia de Jesus Ah, presidente, boa tarde Está ouvindo? Sim Ah, não está certo Presidente, boa tarde Boa tarde, colegas deputados, deputadas Me escrevi para fazer um discurso sobre três grandes temas Mas antes mesmo de começar o meu discurso Presidente, eu queria pedir um minuto de silêncio Deputada Andréia, por gentileza, a sua câmera está desligada Está desligada? Pode sair Só um instante Oi Está ligado agora? Agora sim Estranho Ah, eu quero pedir um minuto de silêncio, presidente Em nome da Kathleen Romeu Uma jovem de 24 anos Que faleceu ontem Hoje está sendo velório Inclusive construído Por várias mãos aí A socorrer nessa jovem É uma jovem afroempreendedora E mais uma vítima da operação policial no Rio de Janeiro Então eu quero pedir um minuto de silêncio por ela Uma grande influência No campo do afroempreendedorismo A referência para a juventude negra E toda essa juventude que acompanhava essa jovem Hoje também está de luto É um minuto de silêncio, presidente É regimental Um minuto de silêncio 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 Ou seja, eu quero pedir um minuto de silêncio Para a juventude que acompanhava essa jovem Amém. Deputada Andréa, a palavra está com V. Exª. Seu áudio e vídeo, por gentileza. Presidente, então, esse minuto de silêncio é, mais uma vez, para denunciar essa situação gravíssima em que a gente vive no nosso país, né? Nós temos uma segurança pública que não garante a segurança de jovens negros, que não garante a segurança de quem vive na periferia. É grave essa situação, essas operações que não têm nada de inteligência, muito pelo contrário, né? Usam o viés racista e continuam matando trabalhadores, trabalhadoras. A grande esperança dessa nação, jovens que dão exemplo de capacidade de alimentar seus territórios, apresentando alternativa de vida. É gravíssimo isso. Nós estamos falando de uma jovem que não teve o direito de ter mãe, não teve o direito de ter família. Essa situação, a gente tem que continuar ocupando o plenário para denunciar, porque a política de segurança pública que está vigente no nosso país, e não é diferente aqui no estado de Minas Gerais, ela é genocida. A gente convive com a morte cotidianamente. E aí, eu já trago aqui, presidente, também, o absurdo que está a situação de Uberaba. Uberaba, uma cidade hoje que está com alto índice de mortes de Covid, e tem uma subnotificação, inclusive denunciada no Ministério Público, que é ignorada pelo prefeito da cidade. Eu aproveito esse espaço aqui para chamar a atenção do prefeito de Uberaba, que acha que não precisa seguir nenhum protocolo sanitário, tanto do Ministério da Saúde, da OMS, mas o próprio plano de governo de Minas Gerais não está sendo observado por esse município. Há, sim, subnotificação de mortes em Uberaba, há, não tem mais vagas de UTI, as pessoas estão se organizando para poder, inclusive, criar uma consciência coletiva de que reabrir o comércio agora, de forma irresponsável, só ataca ainda mais a vida das pessoas e não tem resposta nesse momento, que garanta de quem está saindo de casa nesse momento. Sem nenhuma segurança, presidente, possa voltar para as suas casas com os ônibus lotados, com o comércio aberto, poucas orientações em relação a isso. Presidente, também quero ocupar essa plenária para falar da importante vitória no Peru. Nós tivemos resultados eleitorais agora que têm dado um pouco mais de esperança para a América Latina. Nós sabemos o quanto nós precisamos avançar ainda para ter uma representatividade que alcance nós, mulheres negras, trabalhadoras, mas já sentimos que é um grande avanço a gente conseguir derrubar nas eleições pessoas que não têm compromisso com a democracia. Então, nesse momento, as vitórias, nem que sejam parciais no processo democrático, que ainda se concentra nos processos eleitorais, uma democracia formal, que ainda temos poucas mulheres com compromisso com a democracia e com o compromisso cotidiano da vida das pessoas, sendo representadas em espaços políticos, mas eu quero deixar aqui registrado que estou, sim, muito feliz e acompanhando os resultados eleitorais que têm vindo da América Latina e que têm dado um pouco de alívio, porque nós sabemos que em 2022 nós não estaremos só disputando novas eleições ou novos nomes ocupando cargos políticos. Nós estamos aqui disputando que democracia queremos pós-pandemia. Como iremos conduzir um país que hoje está condenado ao genocídio com o presidente, que não reconhece nem respeita as instituições democráticas? Para finalizar, presidente, estou aqui agora na porta da minha casa tentando resolver problemas ignorados pelo prefeito de Ribeirão das Neves. Nós temos hoje aqui mais de sete presídios. Os presídios da cidade têm várias mulheres, chefes de família, que têm parentes que estão sobre a detenção do Estado, sobre tutela do Estado e elas querem saber quando é que vai chegar a vacina para as pessoas que também estão privadas de liberdade. É direito e elas estão dentro da lista de prioridade, não estão na lista que o governador construiu por conta própria, ele, mas o secretário de saúde para furar fila. São pessoas que estão aguardando uma decisão dessa casa, mas principalmente das orientações que vieram da vigilância sanitária, que vieram dos protocolos sanitários, de garantir que as pessoas tenham vida e, por isso, as pessoas que estão em comorbidades, que estão sobre a tutela do Estado e que não podem, nesse momento, garantir isolamento social, elas precisam de vacina. Então, esse compromisso é o que a gente está aqui fortalecendo as mulheres aqui de Ribeirão das Neves, para que elas garantem, que elas possam também garantir a vida dos seus filhos, de seus parentes que estão sobre a tutela do Estado. Uma irresponsabilidade do governador e que, a cada dia que passa, a gente tem que sofrer com a morte das nossas parceiras, das mulheres que, como eu, outras que têm lutado pela manutenção de seus territórios, com a economia própria, que é o caso da Kathleen, e agora também com as mães que ainda sofrem com os filhos, sem ter notícia. E o pior de tudo é que o Estado não dá a resposta concreta. O Beraba está pedindo socorro, presidente. E os deputados dessa casa, nós precisamos garantir, inclusive, que a CPI da Fura Fila consiga dar um suporte para essas cidades. Esses absurdos que estão acontecendo sem fiscalização, sem compromisso local com as famílias, é inadmissível. E nós vamos seguir denunciando isso, presidente. Vamos chamar os tribunais para que esses prefeitos, que não têm compromisso com as suas cidades, que têm deixado as pessoas à língua, porque não têm emprego, não têm renda, as escolas aí anunciando o retorno, sem nenhum compromisso em vacinar. Olha aqui, em Ribeirão das Leves, não conseguiu vacinar nem sequer as pessoas que estão na prioridade, que já têm a idade de vacinar. Porque o número de vacinas que têm chegado em Ribeirão das Leves é muito baixo. O mesmo acontece com outras cidades, como o Beraba, e nós estaremos aqui não só denunciando, mas tancarando o quanto o Estado de Minas Gerais está abandonado por um governador que não tem compromisso com a vida das pessoas. Essa é a minha contribuição, presidente. Obrigada. Muito obrigado, deputado Andréia. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, deputado doutor Jean. Boa tarde. Grande amigo, grande parlamentar. Eu estou no aeroporto de Confins e daqui a alguns minutos estarei embarcando para Montes Claros, mas eu queria relatar uma experiência que eu tive ontem, aqui no nosso gabinete, quando pudemos, doutor Jean, atender vários prefeitos que aqui vieram, muitos deles acompanhados pelos vereadores, pelas vereadoras, de todas as regiões de Minas Gerais. Esteve aqui, por exemplo, o vereador José Rubens, lá de Jequitinhonha, um grande amigo que eu tenho do meu partido PDT, a prefeita de Bonito de Minas, a Vânia, acompanhada de duas vereadoras, vereadora Joelma, vereadora Joana, e vários outros, de Maravilha, lá da região do Norte de Minas, de Buenópolis, vários outros companheiros vereadores que aqui estiveram e prefeitos que aqui estiveram. E eu pude notar, presidente, um problema muito sério que está acontecendo, a fragilidade econômica financeira dos municípios. Então, nós estamos vendo aí, todos falaram, na incapacidade que eles estão tendo de poder fazer frente a despesas mínimas. Geralmente, recebem o FPM, alguns deles o ICMS, e o prefeito de Bonito de Minas foi muito claro em dizer que é o município que mais preserva em toda Minas Gerais, não só as suas matas, mas também as suas águas. E é o terceiro pior IDH de Minas Gerais, município de mais de 10 mil habitantes. Ela me falava, por exemplo, que as pessoas têm costume de comprar terras em outros locais, plantam praticamente 100% dessas terras e vão para Bonito de Minas para poder comprar reservas legais para compensar terras de outras regiões. O que está acontecendo? Tem muita coisa preservada. Ela falou, Bonito de Minas é o pulmão do estado de Minas Gerais, mas é o estômago vazio também do estado de Minas Gerais. E ela falou assim, Carlos, eu não estou conseguindo juntar o mínimo de recurso para poder atender coisinhas pequenas, atender a instalação de um matabu, colocar uma manilha, furar um poço artesiano ou equipar um poço artesiano. Nós temos aqui comunidades distantes do município, da sede do município, de mais de 120 quilômetros, em que as ambulâncias não podem socorrer as pessoas que ali adoecem. Muitas vezes pegam o telefone, ligam, olha, tem uma pessoa aqui, como aconteceu na semana passada, um jovem que caiu de uma motocicleta, está aqui passando mal, teve uma fratura exposta e a ambulância não conseguiu chegar até a região do Gibão, fica a 120 quilômetros. Outros prefeitos reclamaram da falta de condições que eles estão tendo de comprar algum insumo, uma máscara cirúrgica com segurança, de comprar uma quantidade maior de luvas para poder dar para o pessoal da saúde. Então, a fragilidade econômica, financeira dos municípios, principalmente os pequenos municípios de Minas Gerais, é algo assustador. Então, é necessário que a Assembleia, pelo menos aqueles deputados que conhecem o interior, como o senhor conhece, doutor Jean, que vive esse problema no interior, que muitas vezes extrapola a sua missão de deputado e você assume a sua condição de médico, eu também faço dessa maneira. a gente sabe, a gente sente na pele, a gente sofre com essas dificuldades que estão passando os municípios mineiros. Eu acho que esse acordo que foi feito agora entre o Estado, os municípios mineiros, mediados pela ANM, Tribunal de Injustiça, para pagar o que o Estado deve aos municípios, a gente tem que persistir e bater nessa terra. Não é possível. Qualquer município do Estado, por menor que seja, ele tem a receber na mão do Estado, por conta da irresponsabilidade do próprio Estado, às vezes, 2 milhões ou 3 milhões de reais, que muda a situação de um município desse. Eles não têm dinheiro para comprar um medicamento, não têm dinheiro para comprar um insumo. Muitas vezes tem um paciente precisando ser encaminhado para o município, principalmente os pacientes urológicos, que têm problemas renais, pacientes que têm problemas ortopédicos, pacientes que têm problemas oftalmológicos, e a Prefeitura não tem para onde encaminhar. Chega no município, no município maior, não acha uma porta aberta do SUS para fazer um tratamento desse. Outro dia, um paciente me ligou e falou, doutor Carlos, está fazendo um ano. Falei, um ano de quê, companheiro? Porque eu estou com uma pedra renal, eu estou com um cálculo no meu rio, e tem um ano que eu estou procurando um local que possa me atender. Eu já tive várias intercorrências de infecção urinária, e não consigo encontrar uma porta aberta, um hospital que me atenda, ou um médico que tenha, pelo menos, piedade e possa me ajudar. Então é isso, o povo está sofrendo. Quantas e quantas vezes eu fui convidado, doutor Jean, para participar de leilões, olha bem, leilões na roça, que faz leilão de um frango, faz leilão lá de uma cesta de fruta, de alimento, até de Biseu, para poder arrecadar dinheiro, para ajudar uma pessoa a fazer um tratamento. vaquinhas pela internet, doutor Carlos, olha, eu lancei aí uma vaquinha online, para que eu possa ter um dinheiro, para poder ajudar a minha esposa a fazer uma cirurgia, para poder tirar o útero, ela precisa fazer uma esterectomia. Então é isso, o povo está empobrecido, o povo está doente, o povo está passando por dificuldades. Nós não estamos vivendo só o momento da pandemia, não, nós estamos vivendo o momento, sabe, das dificuldades mínimas da população. As pessoas idosas, eu nem falo, muitas vezes estão dentro de casa, estão presas dentro de casa, não faz mais nada, fica ali, né, correndo da Covid, escondendo da Covid, e muitas delas com doenças cardíacas, doenças pulmonares, doenças renais, crônicas, AVCs precisando de um tratamento, precisando, às vezes, de uma fisioterapia, e nós estamos aí sofrendo. Eu acho que, eu comecei a conversar com o presidente ontem, o presidente Agostinho Patrôs, para que a Assembleia possa intervir nisso aí. Não é possível mais, né. A gente sabe que muitas das nossas ações, muitos dos nossos recursos, estão destinados para o tratamento da Covid. Talvez a compra de um medicamento, mas, claro, fica lá o Congresso Nacional brigando se a cloroquina faz efeito, se não faz efeito. Agora mesmo, eu estou vendo aí, o Supremo Tribunal Federal vai decidir amanhã sobre a Copa América. O Supremo Tribunal Federal virou o VAR. Sabe aquele VAR que a gente tem no futebol? Quando você tem dúvida de um lance, se o cara pegou a bola com a mão dentro da área, se não pegou fora da área, se teve falta, se mereceu cartão vermelho. O Supremo Tribunal Federal é o VAR. É a decisão eletrônica de coisinhas bobas. O que o Supremo Tribunal Federal tem a ver com a Copa América? O Supremo Tribunal Federal devia estar aí hoje lutando para que o governo possa ter mais condições de atender a população, intervir junto aos outros superiores tribunais de outros países para ajudar o Brasil no combate a essa pandemia. Agora não, o Supremo Tribunal Federal é o grande VAR do Brasil hoje. O partido tal não concorda com a decisão do presidente Bolsonaro, recorre ao Supremo para ver a questão de Copa América, para ver a questão da cloroquina, para ver a questão disso. Isso não é função da nossa corte maior. Então nós estamos aí nesse mar revolto, cheio de ondas, cheio de maremotos, cheio de tudo isso, e nós estamos sem rumo nesse país. Eu queria fazer esse pronunciamento hoje até como uma forma de desabar. É duro você receber um telefonema pedindo para participar de uma vaquinha, uma vaquinha online, para a esposa do senhor João ter dinheiro para fazer uma cirurgia que é direito dessas pessoas. Você ter que escutar os prefeitos chorando mágoas, empobrecidos, com dificuldades econômicas, dificuldades financeiras, sem condições de poder aumentar a renda do seu município, e sabendo que tem uma dívida milionária do Estado com o seu município, que poderia estar ajudando a nossa população. Então eu fico, nesse momento aí, eu fico muito triste. Ontem foram oito prefeitos, sete prefeitos e uma prefeita, que estiveram no meu gabinete. Nós conversamos muito. Fomos até o governador. O governador Zema nos atendeu muito bem, ouviu. Tenho certeza de que ele ficou sensibilizado com esse pleito dos prefeitos. Ele sabe disso. Então a gente está aí esperando o milagre. O milagre do reconhecimento, o milagre do Supremo Tribunal Federal, o milagre das emendas nossas que estão fazendo... Hoje são essenciais para que uma prefeitura possa sobreviver, possa comprar remédio, possa ter um carro novo para atender a saúde, possa ter um pouquinho de dinheiro para poder fazer uma pavimentaçãozinha, uma pracinha aqui, uma iluminação ali. É o milagre das emendas, é o milagre das pessoas de bem. Então quero terminar a minha fala trazendo esse assunto e pedir a Assembleia para que possa, além das emendas que a gente tem ajudado muito, graças a Deus, para que a gente possa também intervir, ajudar os prefeitos. Muitos deputados se dizem municipalistas, mas que na verdade na hora mesmo do vamos ver, sai fora, tem um bom discurso, mas não coloca o dedo na ferida. Não se prontifica, não aparece. Mas principalmente os deputados federais, que muitas vezes mandam 4 ambulâncias para o município pequenininho e o município ao lado vizinho, por não ter uma representação política altura, fica aí com o seu carrinho velho pagando doentes crônicos, renais crônicos, para procurar um grande centro dentro de um táxi, o maior desconforto do mundo. E a gente está vendo aí essa, sabe, essa falta de critérios para atender os nossos municípios. Com a palavra aí os deputados, os companheiros, os colegas, e com a palavra todos nós, para que a gente possa realmente mostrar que temos compromisso com os pequenos municípios e possamos ajudar os prefeitos e as populações dos municípios mineiros. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos. Parabéns pelo trabalho que faz, não só no Norte, mas em todo o Estado de Minas Gerais. Com a palavra o deputado Cleitinho Azevedo. Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os deputados e deputadas, os servidores dessa casa aqui, a população mineira que está acompanhando a gente pela TV Assembleia. Primeiro, a gente vem reivindicando essa situação do pedágio. A gente já vem trabalhando essa fiscalização do pedágio em toda Minas Gerais. Isso nunca foi um serviço essencial. E durante essa pandemia toda, nenhum dia abriu as cancelas, ficaram sempre... Qualquer mineiro que tivesse que passar durante o pedágio teria que pagar. Então, a gente vem reivindicando a situação dos pedágio. E na nossa região, na MG 050, na Nascença Gerais, quero aqui também poder falar do Antônio Carlos Arantes, Cásso Soares também que reivindicou, teria esse aumento agora, através dessa pressão que a gente fez aí, juntamente com o governo, voltaram atrás e não vai ter esse aumento agora da praça de pedágio na nossa região. E teria que ser não só na nossa região que aconteceu na MG 050. A gente sabe que na ECO também teve esse aumento de pedágio. Então, assim, em toda a região de Minas Gerais não deveria ter nenhum tipo de aumento. Até porque é só você pedir o lucro que eles tiveram em 2020 e agora vai ter em 2021. Até porque esse serviço nunca foi essencial, essa porcaria. Ninguém chega para um cidadão e pergunta para ele se você quer uma praça de pedágio na sua região. Já chega colocando essa praça de pedágio, que se dane o povo. E depois, para você passar lá, o que acontece se você tiver que passar lá? Se você passar lá, se você não pagar, você não passa, não. Entendeu? Então, que o governo, a Secretaria de Obras também, no caso, o Fernando, que está lá hoje, secretário, possa ter essa sensibilidade, não tem que ter aumento nenhum, não. A gente sabe que tem muitos contratos, inclusive esse da MG 050. Não foi o Zema que fez, isso foi na época do Aécio Neves, né? A gente não entende o que faz isso. Que todo ano, automaticamente, tem que aumentar. Lá na MG 050, nem duplicação ainda, que precisa ser duplicada, não tem. A verdade é essa. Então, assim, ainda todo ano tem essa cara de pau de querer aumentar. Mas como tem representantes aqui, que fica do lado do povo, que reivindica. Eu, como o Cássio, como o Antônio Carlos Arantes, já não tenho o poder da caneta. Mas a gente tem de fiscalizar, de cobrar. E através dessas reivindicações nossas aí, né? Saiu agora o anúncio falando que não vai ter o aumento, não. Então, pode ter certeza a população mineira, a nossa região do Centro-Oeste ali, onde fica essas praças de pedágio, que tem em Divinópolis, Itaúna, tem Pé de Passos também, né? Que não vai ter esse aumento, não. Através do governo, foi através de cobrança nossa também. E como eu disse, essa porcaria de praça de pedágio, isso nunca foi essencial. Passou esse tempo todo nessa situação. Nenhum dia ficou fechado, né? Nenhum dia abriu as cancelas. Toda a população mineira que ficou sem trabalhar, se precisou de passar nessa praça de pedágio durante essa pandemia, teve que pagar. Se pegarem o lucro que essa praça de pedágio tem, durante todo o ano, né? Só teve lucro, não teve nenhum prejuízo. Várias empresas quebrando, várias empresas fechando. E essa porcaria dessa praça de pedágio, e cada dia mais lucrando. Então, não tem que ter aumento, não. Não é só lá na MG050, não é só na Nascenda Gerais, não é no Estado inteiro de Minas Gerais, e no Brasil inteiro, né? Como eu disse, ninguém chega para o cidadão e pergunta para ele, você quer uma praça de pedágio aqui? Eles vão lá, colocam essa porcaria, e se você ter que passar lá, se você não pagar, você não passa. Então, quero aqui também, agradecer, né? Ter escutado a gente, ter escutado os deputados, o governo, a Secretaria de Obras, e por enquanto, né? Tomara que não tenha esse aumento, não. Não é só agora, não, né? Que não tenha mais aumento. Não tem que ter aumento, não. Não tem melhoria. Onde vai ter aumento se não tem melhoria? Nem duplicação não tem. Então, tem que acabar com isso. Quero aqui agradecer também ao deputado Duarte Bechi, que foi relator de um projeto meu, os projetos da placa, que estava na comissão, e ele relatou favorável, e agora o projeto está apto a poder votar aqui na Assembleia, e a gente pede aqui que, o mais rápido possível, eu sei que o presidente Agostinho tem muito projeto, tem muitos deputados que pedem projeto também, mas eu também tenho que pedir o meu. Então, quero humildemente aqui pedir para que possa colocar esse projeto, que vai dar o livre mercado, aonde que hoje esse projeto da placa é o seguinte, hoje você está na minha cidade, Divinópolis. A placa lá está R$ 400, você é obrigado, como você é divinopolitano, comprar lá e ter que emplacar lá. O que a gente está fazendo é o livre mercado. Você está em Divinópolis, mas a placa lá em Itaúna, aqui em Belo Horizonte, é o lugar que for, está mais barato, você compra onde você quiser, emplaca na sua cidade. Então, é só o livre mercado, aqui não é nada contra quem fabrica a placa, você pode continuar vendendo o preço que você quer, mas o consumidor final vai ter a liberdade de escolher onde quer comprar. Ele pode comprar em qualquer cidade, emplaca na cidade dele. Então, esse projeto é muito bom, e eu espero o mais rápido possível aqui, que ele já entra em plenário, que já está apto a votar, ele é constitucional, o relator deu favorável, juntamente com os outros deputados. Então, o que eu peço ao nosso presidente Agostinho, que possa pautar ele o mais rápido possível para a gente aí. Quem vai ganhar com isso aí é a população mineira. Eu queria aqui também falar sobre a situação do auxílio emergencial, que ontem vai ser prorrogado, e eu vejo algumas pessoas criticando essa situação do auxílio emergencial, dizendo que o auxílio emergencial é um absurdo, ter que pagar um auxílio emergencial. Eu vou respeitar sempre a opinião, eu acho que cada um tem o direito de pensar o que quiser, eu só penso o seguinte, essas mesmas pessoas, porque isso aí, gente, aí o que eu vou falar aqui agora, aqui não tem lado bem nem lado C. Aqui é uma questão que é para todo o povo brasileiro. Da mesma maneira que alguma pessoa que vai na rede social e critica, e faz algum vídeo dizendo que pagar um auxílio emergencial para a população brasileira é um absurdo, eu queria que você fosse para a rede social também, e falasse desse absurdo aqui que paga também, porque eu sempre vou falar isso aqui, que o problema do nosso país não é dinheiro, gente. O problema do nosso país nunca foi dinheiro. Dinheiro tem. O problema é como que se usa esse dinheiro, e para quem que usa esse dinheiro. Então, se me dão a mesma maneira que você acha absurdo pagar um auxílio emergencial para um cidadão trabalhador que precisa trabalhar, eu posso te falar assim, Cleitinho, mas tem muita gente que recebe, que não precisava de receber. Aí, gente, é uma questão de consciência, porque tem muitas pessoas também que precisam receber, que estão sem trabalhar, e que precisam desse auxílio emergencial. Mas, da mesma maneira que você acha um absurdo ter que pagar um auxílio emergencial, eu queria que você estivesse também na rede social achando isso aqui um absurdo. Mais de 4 milhões gastaram com o ex-presidente durante o ano de 2020. Eu vou mostrar para vocês aqui os valores de cada ex-presidente, se isso não é um absurdo. Porque se não tem dinheiro para pagar um auxílio emergencial, gente, não tem que ter dinheiro para pagar para essa turma. Então, eu canto de falar uma coisa para vocês. Olha que fala que não tem dinheiro, o município não tem dinheiro, o Estado não tem dinheiro, o país não tem dinheiro, é só quando eu ver salário de vereador atrasado, salário de juiz atrasado, salário de prefeito atrasado, salário de deputados atrasados. Nunca atrasa. Pelo contrário, atrasa é do servidor público, quando acontece de ter que atrasar da segurança pública, da educação, da saúde, mas da classe política, da classe do judiciário, nunca atrasa. Então, isso, para mim, falar que não tem dinheiro, é só o dia que eu ver salário de juiz, desembargador, deputado, tudo atrasado, o Supremo atrasado. Então, vamos lá, vamos mostrar para vocês, isso, para mim, que é absurdo, ter que pagar isso aqui, todo ano, todo dia, ter que pagar, o trabalhador que paga imposto, honestamente, ter que pagar, para o senhor Lula, Inácio da Silva, 790 mil reais, a dona Dilma, 781 mil reais, o Fernando Collor, que, além de tudo, além de ser um ex-presidente, ele é senador, além de ter todos os privilégios como senador, ele tem o privilégio ainda de ser ex-presidente, paga duas vezes, ele ganha 729 mil reais, gastou no ano de 2020, Michel Temer, o vampiro, 687 mil, o FHC, o pilantra, 686 mil reais, e agora o Sarney, que, desde quando eu entendo por gente, eu fico falando desse tal de Sarney, gente, eu não sei como é que pode uma situação dessa, esse gastou 591 mil reais, então, não é um absurdo ter que pagar para eles também, não, ex-presidentes? Então, eu acho também um absurdo. Tem mais aqui também, vocês não acham absurdo ter que pagar auxílio moradia? vai para a rede social criticar, vocês estão pagando também auxílio moradia para o político, para o judiciário, para todo mundo, auxílio politó, pensa para você ver, um trabalhador comum, ele vai entrar na empresa, ele precisa de 30 dias para trabalhar, certo? Para ele poder receber o salário dele. Na classe política é diferente, você acabou de assumir o mandato, né, o que acontece com você? Cai no saco, não tem um auxílio politó, nem se você tiver que trabalhar. Então, isso também não é um absurdo, não, gente? Então, cobra também, vocês têm que cobrar isso aí também, isso para mim que é absurdo, isso que é um absurdo. Olha isso aqui, gente, como é que o Supremo gasta se também não é um absurdo? Vamos falar do Supremo Federal, 700 milhões de reais, isso não é um absurdo gastar por um ano, 11 ministros que têm 220 funcionários, 11 ministros que têm 220 funcionários. E olha para vocês verem, cada funcionário, um funcionário que eles têm, gente, desses 220 funcionários que eles têm, um funcionário é para arrumar a toga deles. Isso não é um absurdo também, não? São tratados Mike e Ray, eles têm auxílio moradia, como eu disse para vocês aqui, de 11 mil reais, tem 90 mil de auxílio alimentação. Então, como é que é um absurdo ter que pagar um auxílio emergencial para a população? Mas não é um absurdo pagar um auxílio alimentação de 90 mil reais? Auxílio livre, sabe? É um monte de auxílio, auxílio creche, auxílio isso, para poder sustentar também os filhos também, pagar escola particular para filhos. Então, é um monte de auxílio e isso não é um absurdo, não, gente? É só o auxílio emergencial que é um absurdo? Então, eu queria deixar essa reflexão aqui para o povo brasileiro, para aquelas pessoas que criticam quem está recebendo auxílio emergencial e acha ruim do governo federal ter que pagar um auxílio emergencial para a população brasileira. Para mim, isso aqui que é absurdo. Isso aqui que é absurdo. Auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio alimentação, entendeu? Auxílio escola, auxílio saúde, lá no Congresso, que o senhor presidente Arthur Lira autorizou 130 mil reais para cada deputado federal, auxílio saúde. Então, é só o auxílio emergencial que está errado? Auxílio emergencial é um absurdo? E esse auxílio saúde de 130 mil reais também não é um absurdo? Então, está na hora da população brasileira unir, parar de dividir e se unir, porque isso aqui é uma causa de todos. Então, eu estou mostrando para vocês aqui que não é o problema, não é a questão do dinheiro, gente, o dinheiro tem, o dinheiro só está sendo mal distribuído. O dinheiro, aonde que ele precisa ficar, ele não fica. Onde tem que voltar que é para o povo, eu não volto. Mas, para isso aqui, para mancar mordomia e privilégio, sempre tem. Então, isso precisa acabar. Isso precisa acabar urgentemente. Sabe? Então, para você que acha um absurdo ter que pagar um auxílio, um auxílio emergencial, que acha que não é um absurdo o país ter que pagar um auxílio emergencial, vai para a rede social também, faça vídeo, sabe? E cobre sobre esses absurdos que eu mostrei para vocês aqui. Pagar mordomia, país presidente, sabe? Pagar para 11 ministros, 220 funcionários, para cada ministro. E um funcionário desses aí é para arrumar a toga. Entendeu? Então, assim, tem limite. Precisa ter limite. Então, absurdo para mim é isso. Sabe? O absurdo não é pagar um auxílio emergencial para a população brasileira, não. A população brasileira é pagador de imposto, trabalhador, e só está pagando esse auxílio emergencial, que fique claro isso, por causa da pandemia. porque se não tivesse pandemia, eu não estaria pagando esse auxílio emergencial, não teria esse auxílio emergencial. E sem pandemia ou com pandemia, continuam os três poderes como judiciário, como juízes, embargadores, deputados, prefeitos, vereadores, tendo essas mordomias, esse privilégio. E eu vou deixar bem claro, que não é nada contra nenhum político, não é nada contra nenhuma pessoa que é da classe política ou do judiciário. Isso aqui é contra essa situação que precisa acabar. E vou falar uma situação, antes de falar qualquer coisa. Ah, Cleitinho, mas você está falando, isso é um demagogo, isso é um imposto. Esse tipo de auxílio aqui eu não uso, não. Sabe? Eu não uso, não. Então, eu acho que não vamos criticar quem está usando o auxílio emergencial, não. Não vamos criticar que o governo federal está pagando esse auxílio emergencial, não. Se o governo federal está achando justo pagar nesse momento, é porque ele acha que tem necessidade de pagar. Então, acho que você que está criticando também, que acha um absurdo, acha um absurdo também ter que pagar esse monte de privilégio, esse monte de regalia que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Cleitinho. Com a palavra, deputado Coronel Sandro. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, deputados que estão nos acompanhando de forma remota. Hoje eu quero parabenizar a Polícia Militar de Minas Gerais pelo transcurso de 246 anos protegendo o povo de Minas Gerais. É sem sombra de dúvida a maior e melhor organização policial do Brasil e acredito que seja uma das melhores e maiores da América Latina. Que respeita as leis em vigor, que tem uma invejável capacidade de se reinventar com o passar dos tempos e dos novos valores e é uma organização que sempre esteve presente nos momentos cruciais da história do Brasil. Em termos pessoais, eu devo dizer que a Polícia Militar de Minas Gerais mudou a minha vida para melhor, muito melhor. Com muito orgulho, eu servi a essa organização de 1983 a 2012, onde percorri todos os postos do oficialato e todos os níveis de comando. Então, Polícia Militar de Minas Gerais, meus guerreiros, as minhas guerreiras, parabéns para vocês, viu? vocês merecem, vocês são os heróis desse nosso Estado de Minas. 246 anos de serviços muito bem prestados. senhor presidente, há algum tempo, sob a presidência do nosso querido Jair Bolsonaro, ingressou no ordenamento jurídico brasileiro a Lei Federal nº 13.874, que é a Lei da Liberdade Econômica. Em resumo, essa lei possibilitou que muitos que queriam empreender e eram vitimados por uma burocracia absurda, por exigências absurdas, ficavam impedidos ou tinham que esperar seis meses, um ano, dois anos para abrir a sua empresa, o seu comércio. Então, a Lei da Liberdade Econômica foi editada com essa finalidade e, em linhas gerais, os avanços que ela trouxe foram os seguintes. Libera os horários de funcionamento dos estabelecimentos, inclusive em feriados, sem que, para isso, esteja sujeita a cobrança ou encargos sociais adicionais. As carteiras de trabalho emitidas a partir da entrada em vigor da lei passam a ser preferencialmente digitais. É claro, nós estamos na era digital, que redundou a economia para os cofres públicos, uma vez que não há necessidade de impressão dos documentos e mais segurança para os trabalhadores. Os empregadores terão cinco dias úteis a partir da admissão do trabalhador para fazer as anotações. O registro da entrada e saída no trabalho é obrigatório, apenas para empresas com mais de 20 funcionários, fica permitido o uso de registro, ponto, tal, tal, enfim. E aquelas atividades de pouco impacto ou quase impacto nenhum, não precisaria ficar aguardando indefinidamente o alvará do Poder Público Municipal para entrar em funcionamento. Recentemente, de forma muito apropriada, os vereadores da Câmara Municipal em Belo Horizonte também editaram uma lei semelhante, que é a Lei 792 barra 2019, o projeto de lei. Foi vetado pelo prefeito Alexandre Calil sob o argumento de que praticamente o que consta na lei municipal consta na legislação federal. Olha, na verdade, isso é um subterfúgio do Poder Público Municipal que não quer permitir a livre iniciativa, não quer facilitar para quem quer apreender para gerar receita, gerar riqueza e gerar emprego. Porque, não tendo a lei municipal, está o fiscal, de certa maneira, autorizado quando algum empreendedor utilizar do dispositivo previsto na lei federal, ele fala, na minha legislação aqui não tem, obriga a esse empreendedor a recorrer à justiça para fazer valer os seus direitos previstos na lei federal. Então, na verdade, é o seguinte, eu sempre digo que Belo Horizonte, e vou repetir mais uma vez, não merece o prefeito que tem. Na minha avaliação, ele é um incompetente, um insensível, que permite, além de vetar uma legislação que seria muito benéfica e que fosse verdade que ela estivesse repetindo a legislação federal, que abunda no obstáculo. Então, poderia permitir, mas não. Na verdade, com a sua truculência, ele quer fazer valer a sua vontade de Tuticapo, poderoso chefão, para dizer que quem manda aqui em Belo Horizonte é ele, Alexandre Calil. Lamentavelmente, Belo Horizonte, mas nós teremos a oportunidade de dar um troco. Fica aqui o meu repúdio à ação do prefeito Alexandre Calil de ter vetado o projeto de lei 792-2019 que tratava da liberdade econômica na capital. Uma deputada que me antecedeu na fala aqui, senhor presidente, ela se referiu à segurança pública em Minas Gerais como um genocídio na segurança pública. Olha, eu devo dizer a essa deputada e a quem ouviu, se estiver ouvindo aqui, que genocídio foi praticado por Stalin na União Soviética, aquele que pertence ao partido da foice e do martelo que ela tanto adora. Genocídio foi praticado por Poupot do Quimé Vermelho que vitimou milhares e milhares de pessoas que também usava a foicezinha e o martelo na bandeira que ela tanto adora. A segurança pública em Minas Gerais tem por parâmetro principal o cumprimento da lei. E a maior das organizações de segurança pública aqui no Estado de Minas Gerais, que é a Polícia Militar, que hoje faz 246 anos, nunca e jamais praticou genocídio. Ao contrário, é a única organização do Estado que está presente em todos os municípios e praticamente todos os distritos. Só correndo durante 24 horas por dia aquelas pessoas que precisam de proteção e socorro. Então, essa deputada que se manifestou sobre o genocídio da segurança pública em Minas Gerais, eu acho que ela está muito mal informada. Ela deveria estudar mais, deveria conhecer a Polícia Militar de Minas Gerais para não dizer uma asneira dessa aqui em plenário, desrespeitando profissionais de segurança pública do sexo masculino e do sexo feminino que dedicam a sua vida para salvar e proteger o povo de Minas Gerais. Uma parte para o deputado Bruno Engler. Deputado Coronel Sandro, quero apenas cumprimentar Vossa Excelência e corroborar a fala com o meu repúdio a esse total desrespeito com os nossos agentes de segurança pública. Quando você diz que é um genocídio da segurança pública em Minas Gerais, você está frontalmente atacando os policiais que estão na linha de frente colocando o peito na reta para defender o povo de Minas Gerais. Isso não é aceitável, isso não é discurso político, isso é uma falta de respeito absurda que não condiz com o mandato parlamentar. É vergonhoso esse tipo de discurso sendo proferido nessa casa e eu acho louvável que um policial militar como Vossa Excelência venha aqui defender a instituição a qual o senhor honrou por muito tempo e eu, como representante do povo de Minas Gerais, sei que o povo de bem, quem não é marginal, quem não é bandido, tem uma grande admiração pelos nossos policiais e sabe que eles não têm nada de genocidas. Muito obrigado. Obrigado, deputado Bruno Engler. Inclusive, essa deputada disse que estão sendo exterminados jovens, que seria o futuro do Brasil. Olha, pelo amor de Deus, a polícia e a polícia militar, gente, só mata bandidos se for necessário, se for em legítima defesa. Que futuro um bandido tem para oferecer ao Brasil. Só se for um futuro de uma pátria do crime. Bom, obrigado Bruno Engler mais uma vez. Senhor presidente, recentemente foi aprovado no Congresso Nacional, foi aprovada lá no Senado, estava tramitando a lei que incluiu mais 81 municípios na área dois benefícios da Sudene. Dentre eles, 51 municípios do Vale do Rio Doce, lá do meu querido Vale do Rio Doce. E muitos tiveram participação ativa para que isso acontecesse. Ali da região, representantes políticos, autoridades, líderes empresariais. E isso vai transformar aquela nossa região, acredito muito. Na sequência disso tudo que aconteceu, a lei ainda aguarda a sanção do presidente da República. Nós estivemos em reunião com o presidente do Banco do Nordeste, o senhor Romildo Rolim, e nessa reunião que nós fizemos, levamos a ele, é claro, ele já tinha o conhecimento da inclusão dos novos 81 municípios, mas nós levamos a ele o pleito para a instalação de uma agência do Banco do Nordeste no Vale do Rio Doce, e mais precisamente em Governador Valadares, porque é o município polo daquela região, o município mais importante, mais populoso. E fiquei muito feliz com a resposta do nosso presidente do Banco do Nordeste, cuja sede acho que é Fortaleza, Valagoso. Bom, o que é que ele me disse? Que realmente tinha conhecimento e na hora já encarregou um dos diretores de promover os estudos para a instalação de uma nova agência na região em decorrência desse aumento do número de municípios. Segundo o doutor Romildo Rolim, o Banco hoje tem um número de agências equivalentes, são 25 municípios em média por cada agência, e que esse acréscimo de municípios vai implicar naturalmente na criação e instalação de uma nova agência ou talvez novas agências. Ele disse que o estudo já está pronto. Nós solicitamos a ele uma audiência presencial na sede do banco, o qual ele já nos concedeu, já vai definir a data em que nós levaremos cinco prefeitos da região contemplada desses 81 municípios para que lá possamos auxiliar na escolha dessa nova agência e também repassar aos prefeitos que outros estarão em videoconferência as minúcias dos benefícios que uma área da Sudene pode proporcionar aos municípios. E estivemos em Brasília também em contato com o presidente, muito feliz, ele sinalizou que pode ir na região do Vale do Rio Doce em Governador Valadares em decorrência desse novo evento político e econômico que vai impactar a nossa região. Fico muito feliz com isso. Parabéns a todos os que foram responsáveis para que isso acontecesse. E para encerrar, seu presidente, um último assunto. Recentemente eu fiz uma publicação nas minhas páginas na internet referindo-se a um estudo feito pelo Unicef e esse estudo ele apontou que, olha, pasme quem está nos ouvindo aí, o estudo diz que em alguns países 39% das crianças eles submeteram crianças a vídeos pornográficos e que 39% dessas crianças ficaram felizes de ver vídeo pornográfico. Olha, vou dizer uma coisa para o senhor, primeiro tipo de estudo desse não deve, não pode ser feito envolvendo crianças. Já começa o erro por aí. Mas, o relatório do estudo parece que é bem intencionado segundo o próprio o fundo Unicef. Olha, de boa intenção o inferno está cheio. Que porcaria de estudo é esse que vai submeter crianças a vídeos pornográficos para depois dizer se elas ficaram chocadas, chateadas ou felizes. Então, já começa aí o estudo completamente desnecessário. Mas nós entendemos, isso faz parte de uma agenda globalista que quer diluir, desfazer todos os valores, quer sexualizar precocemente as nossas crianças, quer tornar a pedofilia a ser encarada tão só como doença e não como um crime e passar isso como se fosse coisas dentro de uma normalidade. É o que nós chamamos de a janela de Overton, uma coisa que hoje não é aceita, aos poucos ela vai sendo introduzido, depois já vamos discutir, daqui a pouco vira regra. Então, fica aqui o meu repúdio ao Unicef por ter realizado o estudo. E aqueles que estão defendendo, pode defender o Unicef, mas não vem me culpar não, quem fez a merda toda aqui foi o fundo, que não deveria sequer ter feito esse estudo. Então, fica aqui o meu registro de repúdio a esse tipo de manipulação das nossas crianças, porque hoje eu tenho filhos adultos, mas muitos que estão nos ouvindo aqui, que estão nos assistindo, tem crianças em sala de aula e tem certeza que não admitiriam e não admitem que seus filhos sejam submetidos a estudos dessa natureza. Então, Unicef, nota zero, perdeu a boa oportunidade de ficar caladinho e distribuir lá o dinheiro da Globo, que também tem muita dúvida sobre ele. Um abraço, presidente, com Deus. Com a palavra, deputado Bruno Engler. e não tem muita dúvida. E não tem muita dúvida. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados e todos aqueles que nos acompanham. Hoje eu ocupo a tribuna dessa casa para falar de um deputado federal que se elegeu como liderança das greves dos caminhoneiros, sendo que não é caminhoneiro, que nas redes sociais, para crescer o seu engajamento, engana a população mais simples e humilde desse país, prometendo um auxílio emergencial irreal, que é impossível dele entregar, mas ele promete, promete, enganando a população, aqueles que ainda acreditam nas suas mentiras e que gostam muito de xingar, de criticar, de falar mal, mas que não gostam de ser xingados. Muito pelo contrário, quando é cobrado, aí fala que vai acionar a polícia federal, que ninguém pode falar mal dele, eu estou falando, a maioria de vocês já deve saber, do deputado federal André Janones. O deputado Janones fez um vídeo criticando a Copa América no Brasil, no qual ele chama o governo de assassino, como ele já fez em diversas oportunidades, assassino, miliciano, genocida, em flagrante violação da lei de segurança nacional, e de maneira hipócrita critica a realização da Copa América do Brasil, mas nunca abriu a boca para falar de nenhum dos outros campeonatos nacionais e internacionais que acontecem no nosso país. E o cidadão foi cobrá-lo de maneira veemente, com palavras de baixo calão, e eu abro aspas aqui, porque eu sei que no ambiente da Assembleia não é para essas palavras, mas é importante repassar a mensagem. O cidadão o procurou nas redes sociais e disse o seguinte, a mensagem para o deputado André Janones, Ô vagabundo, por que você não grita também para não ter os outros campeonatos? Para de querer aparecer seu bosta. Fecha aspas para o cidadão. E aqui abro aspas para o deputado André Janones. Grita você, desgraçado. E peço perdão novamente pelo palavreado, mas aspas do deputado André Janones. Grita você, desgraçado. Pau no cu, arrombado. Vai chupar o cacete do miliciano, seu veado desgraçado. Engraçado. Vou colocar a PF na sua cola essa semana. Vamos ver até onde vai sua valentia, seu pau no cu. Fecha aspas. E a conversa segue com o cidadão dizendo que não deve nada. E Janones diz que vai mostrar na justiça quem é bosta e quem é vagabundo. Afirma que quinta-feira está em BH com o superintendente da PF e questiona até onde vai a valentia do cidadão que o cobra. O cidadão responde e aí ele manda uma mensagem. Me chamando de senhor? Uai, mas na mesma mensagem lá do Facebook eu era um vagabundo. Mudou rápido, hein? A polícia nem bateu na sua porta e já virou mocinha. E termina a interação dizendo você, abro aspas novamente para o deputado, você é só um merda igual a maioria dos que apoiam o miliciano. Valente nas redes e uma mocinha na vida real. Só que você mexeu com o cara errado. Vou te fazer virar homem por meio da lei. Abraços. Nos vemos no tribunal. Quinta-feira estou na superintendência da PF em BH. Te espero lá, gado. Abraços. Fecha aspas para o deputado André Janones. Ora, deputado, o senhor acha que a Polícia Federal é ferramenta de intimidação do cidadão? O senhor que enche a boca para xingar, para cobrar, para chamar de assassino o presidente da República, quando toma um xingamento, diz que vai usar o poder da justiça para fazer o cidadão virar homem? Chama o cidadão de mocinha, mas de forma covarde. Já pagou boa parte dessas mensagens que eu aqui li, porque não quer que isso seja levado em eventual processo. Só que o cidadão tirou print. Ele tem o print. Eu tenho os prints. Ora, deixa de ser hipócrita, deputado. O senhor coloca coletinho de fiscal do povo. Fala que não deixa passar nada. Vai fiscalizar. Mas quando é fiscalizado pelo cidadão, o senhor dá xilique? O senhor pega pilha? Ora, não pode fiscalizar o fiscal do povo, não? Só o senhor que tem o direito de fiscalizar? O povo não é idiota. Não cai mais nessas ladainhas. Se você pensa que intimidou esse rapaz, não intimidou. Porque nós sabemos que a Polícia Federal é uma instituição séria, que não é uma instituição que vai se deixar aparelhar por deputadinho federal que se sentiu ofendido. E eu já disse ao cidadão que no que ele precisar do meu gabinete, nós estamos à disposição. Ou o senhor acha que os deputados não recebem críticas? O senhor acha que nas minhas redes sociais ou nas redes sociais dos outros políticos é só flores, é só elogios? Não tem ninguém falando mal. Agora, na hora de falar... Deputado, por gentileza, usando o artigo 81, eu vou lhe interromper para pedir que, mesmo que sejam palavras proferidas por outra pessoa, e já estou pedindo para retirar essas palavras da ata, que V. Exª não profira mais essas palavras que o senhor fez uso aí na tribuna, por gentileza. Perfeitamente, Sr. Presidente. Eu até pedi perdão, deixo claro que não são as minhas palavras, mas eu acho importante para explanar para as pessoas que nos assistam, por mais que sejam de baixo calão, de teor ofensivo, entendam o teor do que foi falado por um parlamentar ou cidadão que o cobra. E não era a minha intenção aqui, de modo nenhum, ofender a dignidade dessa casa, desse plenário, ou ofender aqueles que nos acompanham, mas apenas demonstrar aquilo que foi falado. E por isso, pedi licença para abrir aspas e usar palavras desse teor, mesmo não concordando com as mesmas. Mas, seguindo no pronunciamento, eu digo a hipocrisia do deputado, que é muito homem para cobrar, mas que não aceita ser cobrado. O senhor enche a boca para dizer que é funcionário do povo. Se é funcionário do povo, então pode ser cobrado pelo povo. O povo brasileiro tem direito, sim, de cobrar hipocrisia, incoerência, e cobrar um posicionamento eficaz, ao invés de faniquitos em redes sociais, dos seus representantes. É essa a mensagem, senhor presidente. Passa a palavra ao deputado Coronel Sando. Obrigado, deputado Bruno Engler. Parabéns por se manifestar sobre esse parlamentar, que, aliás, sobre ele eu tenho também severas restrições. Eu acho que ele é um populista descarado, um líder fake caminhoneiro, que se aproveita hoje da condição de deputado federal para vender ilusões ao povo. Por exemplo, ele sempre apresenta, quando começa a discussão de que vai haver uma prorrogação, no caso do auxílio emergencial, dicas de passagem, nenhum governo na história desse país deu tanta ajuda às pessoas que precisam como o governo do presidente Bolsonaro. Então, mas isso é tudo dentro da capacidade de endividamento e de pagamento da União. Aí ele sabe, vão prorrogar o auxílio emergencial. Aí ele lança nas redes dele, nós queremos é de 600, queremos de mil, enfim. Na verdade, é demagogia pura. Esse cidadão, que hoje é deputado federal, para mim ele envergonha qualquer parlamento em que ele estivesse. E envergonha Minas Gerais. Ao mesmo tempo em que ele se utiliza da onda que perdeu a eleição, mas que não aceita, que quer tirar um presidente da república legitimamente eleito. ele quer, e eu uso as palavras, chamando o nosso presidente de genocida, na verdade, para mim isso é crime. Mas crime hoje é só os atos antidemocráticos que os conservadores fazem na rua, sem nenhuma briga, com madeira verde e amarela, é antidemocrático. Então fica aqui também o meu registro, o meu desagrado, a forma de atuar desse deputado, André Janone, e vossa excelência está de parabéns ao mencionar aqui os atos que ele vem praticando, que não dignificam o parlamento, aliás, não dignificam nenhum ser humano. Eu acho que ele deveria pedir para sair. Parabéns, deputado Bruno Engels. Muito obrigado, deputado Coronel Sandro. E só reforço aqui ao presidente, a todos os colegas, que a intenção de fazer o uso daquelas palavras foi, de fato, para explicitar o que foi dito, para que se entendesse o contexto. Mas eu entendo que são palavras inadequadas para o parlamento, como entendo que são palavras inadequadas para a resposta ao eleitor que fez uma cobrança ao deputado. Eu quis apenas mostrar o que foi dito. Mudando de assunto, hoje ocorreu aqui em Belo Horizonte, em frente ao Palácio da Justiça, uma manifestação pela volta às aulas. Eu não pude participar, porque eu estava em outro compromisso previamente agendado, mas eu quero aqui parabenizar todos aqueles que se manifestaram e dizer da importância desse tema que, infelizmente, vem sendo muito negligenciado. Nós estamos vivendo nessa pandemia um momento de definir aquilo que é essencial ou não essencial. E só pode funcionar aquilo que é considerado essencial. Só que eu entendo, e as pessoas que foram ali se manifestar entendem, que a educação é essencial. E muito me incomoda ver parlamentares, lideranças, sindicalistas, que sempre bateram na tecla de defensores da educação, pedindo a valorização, o respeito à categoria, ressaltando a importância desta profissão, é colocar a educação no rol das profissões, das ações não essenciais, daquelas que podem esperar, daquelas que não precisam ser realizadas. E os pais estão vendo o prejuízo que seus filhos estão tendo, mantido longe das escolas, e há um clamor para que nós tenhamos a volta às aulas presenciais. E aqui nesta Casa, nós temos um projeto de lei do deputado Bartô, para transformar a educação em serviço essencial. Nós temos uma proposta de emenda à Constituição do deputado doutor Paulo, de teor semelhante, para transformar a educação em serviço essencial. Assim sendo, eu gostaria de pedir aos colegas, aos responsáveis pela tramitação dessa Casa, que a gente possa dar uma atenção maior a esse tema, e aproveito para fazer uma cobrança também ao governo de Minas, que tenha um posicionamento mais enérgico pela volta às aulas, porque a gente sabe que o prejuízo educacional e de formação das crianças tem sido muito grande. E no meu entender, e no entender de diversos mineiros, a educação é sim um serviço essencial, e já deveria ter voltado o ensino presencial há um bom tempo. muito obrigado, Sr. Presidente. Com a palavra, deputada Celise Laviola. Disporá de oito minutos. Obrigada, Presidente. Bom tê-lo aqui presidindo essa reunião. Querido deputado Cleitinho, deputado Coronel Sandro, lá da nossa região. Eu tenho pouco tempo, e vou ser breve. O meu tema hoje aqui é o projeto 2509, que foi ontem discutido na Comissão de Administração Pública. Ele cria o Centro Mineiro de Controle de Doenças, Ensino, Pesquisa e Vigilância em Saúde, Ezequiel Dias. Nós sabemos que a saúde pública é de interesse de todos os que aqui estão nessa Assembleia. Então, a importância que tem esse projeto, o objetivo dele é dar mais robustez ao sistema de controle de doenças e pesquisas científicas em Minas Gerais. a incorporação vai poder possibilitar a expansão da nossa capacidade de respostas a endemias, pandemias, surtos, a partir da união de expertise de três instituições. Nós vivemos um momento difícil com relação à Covid-19, e eu acho que essa é uma iniciativa que vai realmente favorecer toda a população mineira, nos dando condições de enfrentar problemas desse tipo com mais segurança, com mais robustez, com mais tranquilidade. É importante também, doutor Dias, a gente esclarecer aqui que ontem ficou claro que não é necessário a extinção, nem nada que tenha a ver com a escola de saúde, que ela pode ser preservada. Ontem, o secretário deixou isso claro na nossa discussão aqui e no nosso entendimento. Então, realizar essas pesquisas nesse tempo, proporcionar o desenvolvimento científico e tecnológico no campo da saúde pública, desenvolver e produzir medicamentos e insumos farmacêuticos, promover ações laboratoriais de vigilância epidemiológica, participar da formulação e implementação das estratégias e programas estatais de controle de doenças agravos e entregar redes de resposta nacional e internacional. Esse centro vai ter um alcance enorme, vai favorecer toda a saúde pública e a nossa população de Minas. Então, a importância que isso tem para a gente. Eu voltarei com mais tempo para aprofundar mais no assunto, falar mais sobre a questão. Eu queria também aproveitar esse momento, não posso deixar, de parabenizar os policiais militares pelo dia de hoje, a importância do papel deles para a nossa sociedade, lembrando que a Polícia Militar de Minas é considerada a melhor Polícia Militar do Brasil. Muito obrigada, presidente, obrigada a todos os colegas. Obrigada. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as restrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 8.147 de 2021 da Comissão de Administração Pública 8.218 a 8.226 de 2021 da Comissão de Segurança Pública 8.230 a 8.231 a 8.234 a 8.237 de 2021 da Comissão de Direitos da Mulher 8.238 a 8.239 a 8.241 a 8.244 a 8.248 de 2021 da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno em 9 de junho de 2021 Comunicações As comunicações permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões Comissão de Fiscalização Financeira Reunião Ordinária de 27 do 5 de 2021 Comissão de Administração Pública e de Agropecuária Reunião Extraordinária de 8 do 6 de 2021 Ciente Publix Senhores deputados Senhores deputados Senhores deputados Entraremos em processo de votação de requerimentos Votação do requerimento número 2.565 2019 da Comissão de Segurança Pública A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silés Em votação Em votação neste momento o requerimento da Comissão de Segurança Pública em que pede informações ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais sobre a motivação da ocorrência de atrasos nas publicações de atos de promoção especial de escrivães e investigadores de polícia votaram sim seis parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento Votação do requerimento número 7 número 2.784 2019 da Comissão dos Direitos da Mulher A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silés Em votação O requerimento é de autoria da Comissão de Direitos da Mulher Ele pede que seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança um pedido de informações A comissão quer saber dados sobre a alteração de funcionamento do presídio de Vespasiano que concentrou a população carcerária feminina votaram sim dez parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado está aprovado o requerimento votação de requerimento número 2.995 da Comissão de Participação Popular mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação O requerimento da Comissão de Participação Popular pede informações ao secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas sobre o número e a atuação de agentes que fiscalizam a operação das empresas de transporte coletivo de passageiros na região metropolitana da capital votaram sim três parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento votação de requerimento número 3.668 2019 da Comissão de Educação a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação O requerimento em votação pede informações à Secretaria de Estado de Educação sobre quais critérios foram utilizados para o fechamento de turmas da Escola Estadual Governador Valadares que fica em UBA deixa eu te mostrar e depois em Votaram sim 13 parlamentares. No voto não, no voto em blanco está aprovado o requerimento. Votação de requerimento 3.846, 2019, da Comissão dos Direitos da Mulher. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação... Em votação, um pedido de informações ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública sobre qual será o orçamento destinado à implementação de ações preventivas para o enfrentamento do feminicídio no âmbito da política de segurança pública do Estado. Votaram sim 13 parlamentares. No voto não, no voto em blanco está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 4.171, 2019, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação... O requerimento da Comissão de Segurança Pública pede ao diretor do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais, o DETRAN, informações sobre uma portaria que regulamenta especificamente o procedimento para a vistoria de identificação veicular. Esse requerimento partiu de denúncias que foram encaminhadas, mensagens que foram encaminhadas à comissão diversas vezes, noticiando um suposto tratamento diferenciado entre despachantes e concessionárias. votaram sim 13 parlamentares. No voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 6.708, 2020, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. Em votação, substitutivo nº 1. Em votação, um substitutivo, ou seja, um novo texto ao requerimento que pede à Secretaria de Estado de Educação informações sobre a realização de testes para a utilização do sistema único de cadastro e encaminhamento para matrícula. O chamado SUCAM começou a ser usado em novembro do ano passado por alunos e suas famílias. A Comissão de Educação quer saber também sobre a eficácia desse novo sistema. Votaram sim 13 parlamentares. No voto não, no voto em branco está aprovado o substitutivo nº 1. Votação do requerimento nº 7.990, 2021, da Comissão do Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. A Comissão de Meio Ambiente pede informações tanto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente quanto à Secretaria de Estado de Planejamento. Ela pede informações sobre a perspectiva de implementação da fábrica de células de bateria de lítio e enxofre em juiz de fora. Conforme foi divulgado pelo governador do Estado, especificamente, se existe algum risco e qual o grau de certeza da instalação desta fábrica no município. A Comissão também quer saber em que fase está a implementação da fábrica, qual a data provável para essa instalação e se existe algum entrave, algum obstáculo que esteja dificultando a instalação da fábrica de células de bateria de lítio e enxofre. Votaram sim 12 parlamentares. No voto não, no voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 8008, 2021, do deputado Duarte Bechir. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. O requerimento em votação é de autoria do deputado Duarte Bechir. Ele pede à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social informações sobre as medidas. medidas implementadas para a criação da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, especialmente quanto à emissão desse documento de identificação aqui no Estado. votaram sim 13 parlamentares. No voto não, no voto em branco, está aprovado o requerimento. A presidência encerra a reunião. e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 10 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada.